Sejam bem-vindos ao Espaço Auto RPM Sejam bem-vindos ao Espaço Auto RPM, senhoras e senhores E no vídeo de hoje, como é que é feita a recarga do nitro? Pessoal, o óxido nitroso é um sistema ainda pouco utilizado no Brasil Quem acompanha o canal com frequência viu que eu comprei um kit nitro da Mols Por sinal, essa garrafa aqui não é minha garrafa, minha garrafa tá lá no Camaro da Int Mas muita gente pergunta, beleza Murta, agora vocês estão usando o kit nitro Como é que recarrega a garrafa de nitro? É por pressão? Não senhoras e senhores, para você recarregar um kit nitro Você precisa de uma estação de recarga com um garrafão enorme de nitro, de óxido nitroso E você precisa de basicamente uma tubulação Da garrafona grande para a estação de bombeamento E uma outra mangueira com malha metálica e tudo mais Da estação de bombeamento para cá Para a entrada da garrafa do óxido nitroso Quando você tem tudo conectado, você trabalha com pesos Sim, por exemplo, aqui na própria descrição desta garrafa A gente tem quais informações? A gente tem bem aqui, tá escrito Peso do cilindro vazio, 6,5 kg Peso do cilindro cheio, 11 kg Peso de óxido nitroso, 4,5 kg Então, para a gente recarregar uma garrafa de óxido nitroso A gente usa, surpreendam-se, uma balança Então, a gente coloca a garrafa na balança Por exemplo, a garrafa na balança vai indicar 7 kg Significa que existem os 6,5 kg da garrafa Mais 0,5 kg de óxido nitroso abastecido na garrafa Então, para chegar nos 11 kg Você só carrega a garrafa com mais 4 kg de óxido nitroso Então, por essa tubulação com malha metálica e tudo mais Que utiliza-se uma pressão muito alta A estação de recarga vai bombeando o óxido nitroso Para dentro da garrafa do nitro E a gente vai acompanhando tudo em uma balança Então, a partir do peso que É claro, a gente vê, coloca, como é que se diz A tubulação aqui Se tem uma linha de pressurização Pode se chamar de tubulação, não tem problema nenhum Você coloca a mangueira na garrafa Você vê o peso da garrafa sem a mangueira O peso da garrafa com a mangueira E você carrega até no máximo 4,5 kg de nitro Nessa garrafa aqui de óxido nitroso Então, a estação de óxido nitroso A estação de recarga Ela vai bombeando o óxido nitroso para dentro da garrafa O óxido nitroso, assim como o ar Ele é um gás E ele tem uma massa E tem um peso, basicamente Vamos trabalhar com o peso que é mais fácil Então, você vai carregando aqui dentro Com o óxido nitroso altamente pressurizado Até atingir esses 4,5 kg Que são o limite da garrafa Quando esse gás vai sendo pressurizado Pressurizado, pressurizado, pressurizado Imagina, 4,5 kg de gás aqui dentro Isso em metros cúbicos Essa é uma coisa enorme na atmosfera 4,5 kg em um espaço confinado desse Esse gás vai se descondensando e virando líquido Não é água Então, aqui dentro tem esse pescador Aqui que fica lá no fundo Quando a garrafa está totalmente carregada Na hora que a gente dá a nitrada no motor O que sai daqui de dentro não é Olha só que interessante O que é pescado aqui no fundo da garrafa Não é gás É líquido É óxido nitroso em estado líquido Por isso que é obrigatório a garrafa ficar deitada Num determinado ponto ali e tudo mais Porque tem um determinado ângulo Porque tem uma questão inteira do óxido nitroso Ficar ali carregado Abastecido na parte líquida Então a galera usa as vezes a garrafa em pé A garrafa totalmente deitada Está errado Tem um jeito certo de posicionar a garrafa Tanto que eles mandam O próprio pessoal da MOLS aqui Que eu comprei esse kit Eles mandam, né Quando o kit As duas Oiê Tudo bom? Eles tem aqui O suporte Para deixar a garrafa em um ângulo correto Certo? Para que, enfim O nitro possa ser utilizado corretamente Eu vou deixar o desastre que eu causei aqui para o lado Está em estado líquido, né E quando tem essa dispersurização muito alta Porque saiu desse ambiente extremamente pressurizado Ele volta para o seu estado gasoso A gente pode, inclusive Se a gente quiser Tentar assustar o espina Mano Eu ouvi assustar o espina Eu fiquei preparado Mas não para isso Caralho, mano Então é isso, pessoal É assim que se recarrega, Nitro É basicamente com balança Medindo, né Vendo o peso Do óxido nitroso sendo injetado Dentro do seu recipiente Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Especialmente do SUS Que eu dei no espina É o engraçado, né O jato é tão forte Que ele chegou lá no final da parede Né Eu acho que eu vou me arrepender, pessoal De ter citado o espina Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal, olha Aqui no final do vídeo Não esqueçam de clicar em se inscrever no canal E não se esqueçam de compartilhar o vídeo Com os seus amigos e amigas Para que a gente consiga continuar desenvolvendo O Alto RPM Trazendo esse tipo de conteúdo para vocês A gente se encontra numa próxima Tudo de bom para vocês Um forte abraço Valeu E até já Tchau Tchau Tchau